Meu amigo comprou um controle pra jogar Blocks Fruits. E como ele ainda não se acostumou, eu decidi fazer uns desafios com ele valendo uma fruta permanente. E ficou muito divertido, galera. Eu garanto que você vai se divertir. Então já pega algo pra comer, bebe uma água e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe. Bom, eu sou o FBR e nós batemos 620 mil inscritos. Um abração a todos que ajudam a gente nessas metas. E se você não segue o canal no Instagram da Passada Lá, que é muito bom, galera. No Instagram do canal, todos os dias eu posto fanarts que vocês me mandam. E no meu Instagram, pessoal, tem minha foto lá, tem comentário na minha foto. Se você que sabe isso aqui, tá bom junto. No último vídeo, nossa build da Vulpigrade. Se você não viu, dá uma passada lá que tá bem legal. E se você quiser ter 7 anos de sorte, já deixa o like e se inscreve no canal que eu vou estar te desejando muita sorte. Agora sim, vamos pro vídeo. E galera, o primeiro desafio que a gente vai fazer aí com ele é um teste de humildade. Eu vou perguntar qual fruta ele vai querer. Ele pode escolher de qualquer uma. Só que se ele não for humilde na escolha dele, essa fruta já vai ser retirada da lista e ele vai ter que escolher outra. Então vamos ver se ele vai ser humilde ou não. E bom, galera, estamos aqui já no jogo e olha só com quem que a gente tá aqui, ó. Ele aí de novo. E aí, rapaziada? E aí, galera? Eu trouxe aqui o Plegue porque... Cara, deixa eu tirar uma dúvida de novo que eu já perguntei, só que eu esqueci. É Plegue ou é Plegues? É Plegue. É Plegue? Que eu lembro que eu falava Plegues. Aí eu vi o Lozão falando Plegue. Eu falei, eu tô falando errado. Aí eu comecei a falar Plegue. Aí eu entro na minha cabeça assim, é Plegue ou é Plegues? Vou perguntar pra ele. Aí então é Plegue. Mano, mas tipo assim, o borracho me chama de plaga, tá ligado? Aí você decide, mano. Tá valendo, tá valendo. Plegue, Plegue é mais fácil. Então, vamos lá. Eu trouxe você aqui porque eu vi aí que você postou o vídeo que você pegou um controle. Peguei um controle, amassei todo mundo, você acredita? Rapaz, então, hoje... Aí vamos testar essas habilidades no controle aí, hein? Vixi. Eu preparei uns desafios aqui pra você, pra gente fazer no controle e eu no computador. E eu quero ver seu rendimento no controle valendo alguma coisa. Valendo o quê, exatamente? Uma fruta permanente. Qual fruta que você não tem aí? Me fala as frutas que você não tem permanente. Eu não tenho? Deixa eu só mudar aqui no coisa, deixa eu ver. Caraca, que eu não tenho? Deixa eu ver. Eu não tenho falcão, areia, escuridão, diamante, luz, borracha, barreira, fantasma, deixa eu ver, terremoto, amor, spider, som, fênix, deixa eu ver. Eu não tenho muita fruta, né? Agora que eu vou ter a mesma. Assim, bastante, né? Entendi, entendi. Tá, e qual dessas aí você gostaria aí de receber? Cara, eu ficaria feliz, deixa eu ver aqui, ó. Mano, deixa eu só, ô FB, deixa eu só ver aqui se tem um botãozinho certo pra eu selecionar essa parada. Porque eu tinha jogado o Blade Ball aqui e tinha um botãozinho certo que eu conseguia controlar pelo mouse, velho. Pelo mouse não, pelo, deixa eu ver aqui, ó, pelo controle. Ah, então beleza, vamos lá. Eu preparei uns desafios aqui pra você e eu quero ver se você vai conseguir passar. Tem PVP, tem negócio de derrotar a boss, tem umas coisinhas aí pra você fazer. É basicamente isso, PVP e derrotar a boss, né? Mas qual dessas frutas aí você gostaria de receber? Cara, pode ser qualquer uma? Pode. Deixa eu ver. Ah, mano, eu ficaria feliz ali, ó. Deixa eu ver. Pensa bem, pode ser o teste também. Ixi, deixa eu dar uma olhada aqui. Uma solde. Uma solde. Tá, beleza. Ó, o primeiro teste ele passou, galera, que era um teste de humildade, que eu falei. Vou deixar ele escolher qualquer fruta. Se ele vir com a mais cara, que é a leoparde, ela vai estar fora da lista. E ele escolheu a sounde, galera. A soundezinha, ela tá aqui, ó, no meio das frutas aqui. E, ó, ela tá bem no meio mesmo. E ela é uma fruta relativamente barata, ó. Ela custa 1.900 robux. Então, aí, ó, no teste foi bem humilde, na verdade. Eu pensei que você ia escolher, sei lá, um at-rex, uma leoparde, assim. Devia ter escolhido um at-rex, mano. Eu me arrependi. Se fosse uma leoparde, assim, ó, ela já ia estar fora da lista, já. Que aí não ia ser humilde. Mas ele escolheu a sounde, então, o primeiro testezinho ele já passou. Já mostrou que é humilde aí, hein. E eu nem tinha falado nada com ele, não, galera. Eu só deixei. Só ele nem sabia. Ele descobriu agora. Então, beleza. Ó, primeiro você já passou. Vamos pro segundo aqui, que eu acho que vai ser mais ou menos... Ah, acho que vai ser difícil, sim. Ó, vamos aqui, já que a gente tá um tempo no servidor, já vamos começar pelo Dubois. E chega aqui perto de mim, que eu vou te levar aqui num lugar. E, ó, chega aqui. Ver se você consegue entrar nesse portal. Eu não consigo entrar. Não consegue? Aceita a aliança aí, rapidão. Ah, no controle não dá pra aceitar rápido, né? Dá, mas eu consegui. Eu consegui fazer uma maracuta aqui, ó. Aí, ó, não consegui fazer o Jashiki. Agora dá, tá de boa, tá de boa. Agora dá? Deixa eu voltar aí. Pera, deixa eu ver se eu tô no lugar certo também, né? Tem isso. Não, tô no lugar errado. Pera, vou aqui pra mansão aqui. Depois a gente dá TP. Mas eu posso fazer assim, né? Quer resetar os ataques de volta todos sem cooldown? Aí, ó. Cadê você? Aí, ó. Bora lá, bora lá. Bora. Aí. Aí, ó. Ó, ó. Onde a gente tá. E você? Qual que é o desafio? Seu desafio vai ser... Ó, ela não tá spawnada, tá? Eu vou spawnar ela aqui. Seu desafio vai ser derrotar a Big Mom com qualquer fruta que você quiser, tá? Deixa eu até preparar um negócio aqui. Foi o F. Meu Deus, é F. F total, mano. Ó, vou mostrar aqui pra galera. Você vai poder derrotar a Big Mom com qualquer fruta que você quiser. Os estilos de luna que você quiser, do jeito que você quiser. Só que você vai ter apenas 5 minutos pra fazer isso. Caraca, doido. Complicou. Ó, já se prepara aí enquanto eu tô spawnando ela aqui, ó. Porque quando eu falar valendo é que os 5 minutos vai contar. Ó, ela já tá até aqui dentro. Deixa eu selecionar a frutinha que eu vou escolher. Ó, rapaziada. Eu vou pegar essa frutinha aqui, ó. Eu acho que não é segredo pra ninguém que essa frutinha aqui é a melhor que tem pra derrotar a boss, né, mano? Então, como eu tenho ela permanente, eu acho que vai valer a pena. Hum... Eu imagino que seja a Buda. É isso mesmo, ela é exata. Tá, beleza. Uma boa escolha, né? Que você vai num clique em 5 minutos e dá pra derrotar a Big Mom de boa. Só que tem aquilo. Ela te acerta também, né? Eu não sei se a movimentação tá muito boa de Buda. E o controle, né? Tem isso também. Tem o controle, né? Que tem que ter a movimentação boa no controle. Vamos ver. Deixa eu só resetar meus pontos aqui. Beleza. Vou resetar os pontos. Vou botar no pontinho espada. É, mas eu passei no soco também, né? Acho que não precisa necessariamente de... É, ué. Aí é você que sabe. Mas eu vou de reset também. Deixa eu ver. Porque o God 1, ele não buga o clique, né? Igual a CDK ou alguma outra espada. Tem espada que buga mais o clique do que o God 1. Ué, mas não... Pera, eu comprei? Ah, comprei. Oxe, o A é o B é... Ah, entendi. Ele tá perdido. Mano, como é que eu seleciono um número aqui pra selecionar a parada? Deixa eu selecionar o nosso teclado. Aqui não tem como, né, rapaziada? Infelizmente aí, essa parte aqui não tem como, não. Aí, ó. Defesa. Tá, tô preparado, FBR. Já era. Tô bem. Preparado? Então, ó. Quando... Quando... Eu vou esperar você entrar aqui. Ah, eu saí voando pra cá. Pra onde ele foi? Vou ajudar, hein. Vou ficar aqui só de longe, só olhando. Ó, deixa eu ver se eu vou conseguir me transformar na Buda primeiro. Ó, o... Cadê? Qual que é o que se transforma? É o X? É o primeiro, é o Z. Não, mas o meu é trocado, FBR. Você vai ver. Você vai ver. Quando você for ver aqui, você vai ver como que é trocado. Beleza. Ó, deixa eu ficar aqui perto da porta. Ó, tá com a espada já? Tô com a espada já. Então vai. 3, 2, 1 e... Tá valendo. Tá valendo. Tá contando aí em 5 minutos e vamos ver se ele vai conseguir, galera. Eu tô aqui só olhando, ó. Eu não sei ficar clicando, velho. É muito diferente. Pô, mas acho que dá, hein. Tá. Rapaz, mas olha onde você tá. Olha a sua vida. Como é que eu dou o dash? Ai, mano, pior que ele dá dash só assim, velho, velho. Não, não tem jeito não, velho. Mas eu acho que dá, acho que dá. Mas vai ser tipo... Ela tá com a metade da vida já, ué. Dá sim, dá tranquilo. Ai, 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 ela tá me batendo. Nossa, 5 minutos é muito tempo, velho. Agora que eu vi, já passou 30 segundos e você já tá quase derrotando ela. Tem que ser uns 3, hein. É... Não, agora já foi. Agora já foi, ó. Até que você já foi de boa, ó. Ai! Ela me dá um balaço e me lembra. Bem fácil pra ir. Já era, foi. O cara demorou 38 segundos. É porque eu demorei a clicar aqui, galera. Mas ele demorou 38 segundos pra derrotar Big Mom com a... Com controle de Buda. Ó, o cara já não tá tão experiente assim como eu imaginava. O cara tá experiente assim. Agora vamos aumentar um pouco o nível aí, né. O nível? É. Deixa eu jogar a gente aqui pra cá. Porque quando a gente vem aqui, só tem uma coisa a se fazer, né. Vish. Não, na verdade tem outro boss aqui pra você derrotar. E esse daqui eu vou botar um tempo de 3 minutos também. Chega aqui, ó. Chega aqui porque a Big Mom, pelo que eu vi ali, não é o mais difícil pra você. Só que esse boss aqui, ele vai vir atrás de você. Porque o pirata bonito, o pirata bonito, quando ele vai atrás, ele sai passando em cima. Então eu quero ver se você vai conseguir derrotar o pirata bonito aqui, ó. Você já passou em dois desafios. Então tá 2x0 aí, ó. Dois desafios. Você passou na... Não dá humildade. E passou no desafio aí de derrotar Big Mom. Vamos pro terceiro aqui, que é derrotar o pirata bonito. Tá bom? Pirata bonito, velho. É. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, quando você transformar, eu vou clicar aqui pra tá valendo, hein. E são 3 minutos... Não, 3 não. Porque Big Mom foi fácil. 2 minutinhos. 2 minutinhos. 2 minutinhos. Meu Deus. Mas sabe o que eu vi aqui, ó, FBR? É porque o dash dele é automático, mano. Oxe. Aliás, você gira assim, ó. Tipo, acho que é algum... Como é que eu posso dizer? É tipo o sensor de mira. Sabe quando o cara joga um jogo de tiro no console, assim? E aí tem uma assistência? É literalmente isso. É uma assistência de dash. Porque não tem botão de dash. É, rapaz. Aí complica. Vai, ó. Vamos transformar, hein. Vai. Tá valendo. Tá valendo? Tá valendo. Ai, Cleitão. Bora. Ó, não se esqueça que o pirata bonito tem duas vidas, hein. Não, mas acho que dá, hein. Oi, eu já tirei isso enquanto tacar de vida dele, rapaziada. É, rapaz, ó. É, galera. Calma metade da vida. Nossa, é. Quando ele der esse rajante aí dele, me quebra. Ó, segunda vida dele ativada. Passou 20 segundos só. Nem levou a primeira toda, véi. Não, não leva não. Não leva não. É pra enganar quem tá começando a jogar, galera. Ó, eu tô quase derrotando. Aí vai ver ele outra vida. Pum vida. É. Ah, eu tenho que ter usado uma coisa aqui. Não deu certo. Ah, já era aqui, ó. Fácil pra ele. Ah, ele veio atrás de mim. Sai, sai, sai. Taca metade da vida ele. Deixa eu ver. Calma, eu tenho como ativar a gol. Qual que é o botão que ativar a gol? Aqui, ó. Ai, qual que é o botão que não acerta, mano? Acertou? Não sei, agora eu não sei. Eu sei que ele tá te acertando e você tá com menos da metade da vida. Calma, calma. Agora vai dar pra derrotar ele. Derrotou. Aí, ó. Você levou exatamente a metade do tempo. Você levou um minuto aí pra derrotar ele, ó. Ele já demorou mais tempo que a Big Mom. Um pirata bonito. E ele me agulou mais vida também. É, o pirata bonito, ele não é brincadeira, não. Ele não é só bonito, não. O cara, você já parou pra prestar atenção que o pirata bonito, você olha ele de perto dele, ele não tem nada de bonito. Mas ele é bom no PVP, hein? É, ele é bom no PVP. Agora, vamos aqui. Agora vai ser o desafio mesmo. Que agora vai ser você contra eu. Você no controle e eu aqui no console. Só que você vai escolher minha fruta. Vixe! É, você vai escolher minha fruta. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa fruta, rapaziada. Só pra eu poder ter uma noção aqui do que eu posso ter de vantagem. Ah, e vale tudo, hein? É um PVP mesmo. O vale estilo de luta, tudo. Fechou. Eu já tô na full? Ah, aqui, ó. Que ele não sabe mais que isso. Entendi. Mano. Hum, hum, hum. Uma frutinha. Tu vai de Falcon, FBR. Falcon? Nossa senhora. O cara escolheu bem, feliz bem. Rapaz. Tá, vamos pegar Falcon aqui. Caramba, você foi esperto, hein? É a única foto que não tem nada, tá ligado? Olha. Ó, te falar que eu já fiz combo de Falcon no canal, hein? Sério? É, aprendi com o Kafa. Só que eu não lembro mais nada. Não dá nem pra eu falar isso. Agora eu sou um tubarão de asa aqui, ó. Tô pronto aqui. Quando você tiver pronto aí, você me avisa. Deixa eu até fazer um negócio aqui. Deixa eu pegar mais coisas aqui que eu não estava usando. Aí, beleza. Aqui. E eu vou com qual fruta? Qualquer uma que eu quiser? Ah, que você quiser. Ah, meu amigo, rapaziada. Eu vou facilitar isso aqui ao meu favor, viu? Ah, tem que fazer, né? Olha a frutinha que eu vou pegar. Pela cara, pela cara e pelo risinho. Eu acho que essa fruta é azul. É, pois é. Acho que essa fruta aí veio do Naruto. Ai, caraca. Ah, mas eu não tenho muita coisa nela ainda. Nossa, pior que eu não tenho. Doido, isso aqui não vai dar certo, velho. Se você sair voando aí, tu ganha. Tá ligado? Ele que não vai te sair. Eu saí assim, ó. Valeu. Tá ligado? Saí batendo asa. E aí, tá pronto? Tô pronto. Só bora. Então, beleza. Ó, tô pronto aqui também. Tá valendo, tá valendo. Caraca, vai ser triste aqui a minha situação, viu? Ai! Ai, transformei. Eu usei, né? Isso. Tirou as asinhas? Tirei, tinha tirado ela. Nossa senhora. Agora que eu lembrei, eu tô com ponto em fruta, velho. Tá sem ponto em fruta, né? Agora que eu tomei o dano aqui, olhei ali, não perdi nada de vida. Ué, vamos esperar aí. Vamos esperar aí. É, vamos esperar. Não, aí também o cara já tá no controle. Eu não deixar eu botar ponto em fruta aí é sacanagem, né? E aí, pronto? Pronto, mas deixa eu só selecionar uma coisinha que eu tô esquecendo aqui. Olha só. Uma paradinha que eu tô esquecendo aqui há muito tempo. Deixa eu descer aqui, que ela se encontra... Cara, pior que muito... Cara, é muito legal jogar no controle de verdade, velho. De verdade, eu gostei. Você gostou? Depois eu vou ver se eu consigo. E tem um negócio que eu falei pra você também aí, que depois a gente pode fazer. Galera, o que vocês acham de uma batalha de celular versus controle? Ó, já vou deixar aí pra vocês aí, se souberem já se querem ou não. É só deixar no comentário aí. E aí, tá pronto? O cara tá voando ali, tá na rapidez. Tô prestando as habilidades aqui do controle. Tô pronto também, então bora lá? Só bora. Então vamos. Calma, Leandro. Calma. Mano, é muito difícil de mirar, velho. É muito difícil. O cara tem que ter mais dedo na mão pra jogar com isso aqui, velho. Ah, que é isso aqui, né? É verdade, tinha esquecido. Isso aí busca. Nossa, não pegou, foi muito perto. Sabe qual que é o pior? Eu escolhi essa fruta boa porque eu não tenho dash. Eu não sei qual é a hora de soltar o dash. Ele é automático, então... Ai, não pegou. Tá pegando fogo ou sou eu? Sou eu. Eu peguei, eu peguei fogo também. Não sei como é que você me acertou. Você me deu dano, mas eu peguei. Eu não tô te vendo. Ai. Tava lá em cima. Olha só, então já vamos descobrindo as desvantadinhas aí. Ele não tem dash. Ele não enxerga a gente no alto. No alto. No alto. Outro transformou. Aí. Rapaz, já era agora aqui. Deixa eu só mudar o ajuste da parada. Não dá, ele pode ir muito. Cadê? Eu não consigo ver o cara no ar. Isso, acertou o ataque. Nossa, ele jogou pro alto. Ah, beleza. Ele correndo casazinha. Toma, toma. Ai, ele não tá aqui não. Calma, toma, toma. Oxi. Calma. Rapaz, é muito rápido isso, velho. Ainda bem, né? Tem que ser rápido. Estima, minha gol. Calma que eu não sei o ataque da gol, não. Aí. Olha, olha onde eu acertei, mano. Meu Deus. Então, eu fiquei pensando aqui agora, ué. Cadê? Vem cá. Toma, toma. Toma. Ai. Cara, pior que a parada. Eu perdi ainda, velho. Filho. Que isso? O cara me combuna de falco, velho. Nossa, achei que ele tava atrás de mim. Ele não tava. Não, não sou tão rápido assim, não. Não no controle. Meu Deus, ele está transformando. Tá, galera. Pelo que eu entendi aqui também, tem um negócio aí que ele não tá conseguindo usar. Ou ele não tá esquecendo, ou ele tá esquecendo. Tem muita coisa que eu não tô conseguindo usar. Calma agora, ó. Agora já tá na play já. Acho que eu dei um daninho em você. Ah. Ei. Ei. Meu Deus, filho. Meu Deus, o cara é bom. O cara é bom demais. Como é que eu viro? Ai. Mano, não. É impossível. É impossível. É muito difícil, cara. Eu tô errando tudo aqui, hein. Mano, se tivesse no computador, eu já tinha perdido aqui muito bounty. Meu Deus. Não, rapaziada. Eu acho que eu vou perder, velho. Eu vou perder pra falta da Falcon, velho. Nem fui, mano. Nossa senhora, passou direto. Agora eu que não tô te vendo. O cara tá lá no altão. Eu também não tô te vendo, não. Cadê tu? Ah, tá. Pois é. Calma. Vem cá. Ah, meu Deus. Caiu na sua guita. Ai. Eu não sei como é que eu faço pra fazer aquele dash, tá ligado? Aham. O teleporte. Tem algum botãozinho aí escondido. Tá conseguindo soltar uma sua guita. Tá, rapaziada. Tô pegando o jeito, mano. Maria. Calma. Ai. Toda vez se tritente. Toda vez. Maria. Ave Maria. Tá, acertei o fogo inteiro. Nossa senhora. Nossa, ele conseguiu pular, velho. Como que você pula? Consegui. Pula, pula, pula. Ai. Eu selecionei isso errado. Pula. Meu Deus. Esse pegou. Sai. Você deu um passo na hora. Deixa eu coisar. Ajustar aqui com o Moz. Aí. Ai. Mano, tá. Eu acho que... Doido. Eu quero conhecer um proplay que joga no controle. E... Calçador de balte ainda. Eu quero conhecer, velho. Errei. Ai. Ai. Ah, ele pegou. Mentira. Corre, corre. Tomou um soquinho. Meu Deus. Ele vai derrotar o soco. Ai. Pula, não. Pula, não. Calma. Uh. Mentira. Ai, 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 ai. Eu não mandei o tridente. Mandei o da Falcon, velho. Ai, eu não tô com o meu... Ah, agora tô. Caraca, eu já tive meu haki, velho. Acertei. Mas não adiantou nada. É, galera. O cara tá pegando o jeito. Vamos finalizar isso aqui. Porque senão... Não já era. Venha. Venha finalizar. Toma. Toma. Ai, ai, ai. Acertei. Nossa senhora. Mas acertou tudo, cara. Olha o X. Ai. Olha o X. Ah, esse aqui não pegou. Ai, 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 ai. Calma, rapaziada. Eu tô quase pegando minha transformação de volta. Ele vai ver. Você errei, velho. Caraca, como que ele tá acertado. Nossa senhora. Beleza. Pegou um ataquezinho. Ai, eu gastei o quê? Eu gastei ataque básico? Foi isso. Ai, 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 ai. Meu Deus, ele sabe um combo, rapaziada. Ele é louco. Ele sabe um combo de Falcon. Nossa, nem pra acertar isso aqui. Ah, mano. Pior que tá. Já tá pegando o jeito mesmo. Pera aí. Ai. Memoria. Uou, mentira. O cara tá desviando a velocidade. A movimentação já mudou, hein. Já melhorou. Mas aí, eu fico muito à mercê dessa saudita. Dessa saudita não tem como fugir, não. Ai, nossa senhora. Voa, voa, passarinho. Ai. Tridente. Ave Maria. Já era. Já era, rapaziada. Uh, não pegou. Nossa. É, tomou um daninho, hein. Nossa, pegou lá no alto. Nossa, pegou caindo, velho. Nem. Uh. Ai, ai, ai. Caramba. Esse foi bonito, hein. Busquei na pesca lá em cima. Não pega, não adianta. Ai, ai, ai. Ai, ai. Pegou. Calma, Arvona. O cara foi pro outro lado, velho. Pegou. Mentira. Nossa, o dano é eu só caminhando. Ai, ai, ai. Já era, chegou. Já deu, já deu tempo, rapaziada. Já deu tempo. Acabou. Que mentira. Ah, nem ferrando, que eu ainda fui pegando isso aqui. Ué, não pegou. Toma. Ai, deu nem pra eu pegar. Mas o seu nome é um ataque. Toma, toma, toma. Ai, é muito difícil, cara. É muito difícil, velho. Tá, acertei uma. Pelo menos uma pra Deus ver, né. Acertou mesmo, porque eu não tô nem te vendo. Você achou que não ia pegar, né. Achei que não ia pegando, hein. Aí, beleza. Já, já. Deixa eu ver. A transformação vai acabar, hein. Tem que acertar aqui, hein. É verdade, ela acaba no clique. Ai. O cara tá esperando, safado. Acabou. Aê, acabou, acabou. Ai. Ué, não foi? Poxa, eu fui junto contigo. Não pegou. Que isso, rapaz? Você tá... Cuidado aí, Andorinha. Cuidado aí. Ai, ai. Acertei. Acertei Andorinha de novo. Que isso, galera? Ele vai... Ai. Não, 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 não. Nossa, muito mais difícil do que eu fiz aí. Mas tá. Dá pra ir, dá pra ir. Ai, 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 ai. Hum, errei. Calma, que agora eu tô concentrado. Peguei uma coisa. Ai, ai. Vira a câmera. Cadê ele? Acertei. Nem ferrando que eu acertei. Caramba, velho. Caramba, velho. Tô de mau lençóis aqui, hein. Tá, calma. O que eu posso fazer? Ai, ai, ai. Pegou ainda, velho. Em maus lençóis. Isso, foi esperto, hein. Foi esperto, hein. Ai, não tava miradão. Não pegou. Ai, só pegou um parelhinho da parada. Hum, não pegou. Consegui, consegui escapar. Caramba, velho. Que difícil, mano. Que difícil, mano. Tipo, foi difícil pra você me acertar. E foi difícil pra mim também jogar contra você, velho. Ao longo do tempo, tipo, você não tava sabendo usar as coisas. Aí depois você foi pegando o jeito, tipo, muito rápido, velho. Pois é, pois é. Mas é porque não tem, mano. Ela não tem uma mira específica. Se tivesse uma mira pra eu saber onde é que eu tô mirando. Não, só tipo, tem que acertar onde você tá olhando, tá ligado? Então é difícil. É muito difícil. Então, cara. Tá, beleza. Ó, tá 2x1, né? Agora vamos um último. Só pra... Pra talvez empatar. Mas se eu empatar do mesmo jeito, você já ganhou a fruta. Porque jogar PVP desse jeito e o tanto que você durou no PVP... Não, já ganhou, já. Não tem como. Então, vamos só um aqui. Deixa eu ver... Eu vou usar... Ó, você pode usar Kitsune. Eu vou usar a Rocket, pode ser? Fechou. Tá, vou usar a Rocket aqui. E essa daqui, galera, eu vou tentar jogar 3 hardão. 3 hard. Só pra ver como é que a gente vai se sair. E eu tô com a asa aqui da Falcon, mas eu tô sem Falcon. Pode... Tá com o PVP ativo? Eu tô sem Falcon e tá com a asa. É? Eu vou botar a Falcon aqui pra tirar essa asa, porque tá me incomodando. Deixa eu só tirar aqui, equipa. Tira a asa. E bota a Rocket. Beleza. Ó, eu vou jogar 3 hardão, galera. Mas eu não sei jogar de Rocket. Eu só vou... Eu tô com um ponto em o quê? Tem que olhar. Ah, um ponto em fruta. Tá certo. Beleza. E aí, tá pronto? Fechou. Vambora. Ó, tem um negócio aqui da Rocket. Eu pensei nela só por causa disso aqui, ó. Ó. Você não consegue olhar rápido pra cima, né? Eu venho aqui, aperto o F, ó. Já era. Agora complicou. Ai. Não consigo escapar ainda. Ó, pegou ele lá no alto. Pegou, pegou. Ai, por que que eu tô caminhando? Meu Deus, eu tô caminhando. Como que você me deu, Tano? Deixa eu ver. Calma. É, realmente. Essa fruta aí foi bem boa pra tu, hein, doido? Oxi. Toma. Rapaz, o cara já tá sabendo tudo, já, ele. Ai. Ih, pegou na árvore aí. É, rapaz. Olha, essa fruta aqui. Posso ser inevitável. Mano, pior que se eu tivesse, se eu tivesse de soldier aqui, era mais fácil, viu? Eu devia ter escolhido ela. Ai, ai, ai. Calma, aqui. Beleza. Poxa. Maria. Calma. Acertei mais uma vez. Aqui. Aqui pegou. Aí, aqui foi. Beleza, GG. Tá. Beleza. A Rocket, a movimentação dela, eu tava vendo isso, que ela é... O F dela é muito apelão, mano. Você aperta o F aqui, ó. Você já tá no alto. Mas a bomba, ela faz uma coisa parecida. Não sei se tu já viu. É, a explosão dela, né? Aí dá dano ainda, né? É, boa. É boas aí também. As duas são boas, né? Essas duas aí. Aham. É. Eu, eu, não sei. Eu ainda prefiro a Rocket do que a bomba, porque eu não tenho mira pra acertar a bomba. A bomba... É, mas eu acho a bomba mais fácil. Pô, o cara caiu no chão ali e já era. Campo minado. É, tem isso também, né? Mas beleza. Bom, você ganhou aqui a Sound Permanente, né? Que você falou que gostaria da Sound. E galera, eu já sei, já, quando eu trouxer ele aqui pra jogar, caiu uma fruta assim, eu já sei até qual que ele vai pegar. Que o rapaz joga com a Sound, hein? Rapaz, eu nunca vi alguém jogar tão bem com a Sound, mano. Ou eu não sei jogar contra a Sound, né? Tem isso também, porque, rapaz, eu só vejo minha vida descendo. A Sound é boa, velho. Aí, você sabe muito jogar com ela aí, ó. Aí, ó. Tá na mão. Pai com o vendedor. Deixa eu ver. Como é que eu falo com o vendedor, Duda? Vixe, não tem como falar com o vendedor, não. Ah, mas tem sim, porque agora tem... Será que foi por isso que eles botaram a loja própria na parada? Pode ser. Pode ser que seja. Mas aí, não tem como falar com o vendedor. Não tem como falar com nenhum outro NPC, né? Ué, é tipo, literalmente isso aí. Deixa eu ver, ó. Ó, equipei, confirmar. Mas deve ser algum botãozinho aí, Duda. Algum botãozinho esperto. É. Agora, como você tá com a Sound, eu vou equipar a Sound aqui também. A gente vai uma batalha de Sound. Não é possível. Batalha de Sound? É, você tá com controle aí. Agora, eu acho que eu consigo ganhar. Porque se for normalmente, eu não ganho não, galera. Bora ver, bora ver. Ah, tem sim, ó. Um botãozinho aqui pra você clicar, entendi. É, mas tá bom. Vamos ver, vamos ver. Sound contra a Sound. Minha Sound tá com 274 de maestria. Fechou. A minha tá com 250. Só bora, só bora. Só bora, então. Vamos lá, né? Começar. Eu tô lembrando aqui do que você faz pra jogar com ela. Eu tenho isso aí também. Nossa, mas a Sound... Caraca. Nossa, tomei. Tomei aqui as bombadinhas já. Meu Deus! Ah! Tão ruim assim já tá contra. Rapaz, essa fruta é tão apelona mesmo. Calma. Deixa eu descer agora. Sobrevoando a capital Pinheiros aqui. Aí. Ai! Olha essa fruta, cara. Olha, vem aqui no balaço. Ai, nossa. Fui triturado. Acertei. Ave Maria. Ave Maria. Beleza. A gente vem pra cá assim, ó. Igual ele. Opa, bom. E aí? Como é que vai? Nossa! Cara, olha como esse ataque é apelão, velho. Eu de costa nem vi minha vida sumindo, velho. Cara... Bom, beleza. A única forma de eu ganhar do Plague de Sound é assim, galera. Porque sem é impossível. Cara, vamos pegar essa fruta aqui que tá spawnada. Essa fruta é sua também. Vamos ver onde é que ela tá? Isso, foi uma leoparde. Ah, é sua. Já falei, já. Sem ver. Então se vir, a fruta já era. É tua. Então só bora. Que eu vou vir aqui. Será que você... Você consegue vir aqui? Você tá de controle? Eu tô. Mas eu tô voando. Eu tô voando com a paradinha. É verdade, né? Tem isso. Tá, deixa eu ver. Tá pra cá. Tá nessa reta. É, pra cá sim. Eu acho que ela tá ali na... Na Great Street. Vamos ali ver. Acertei. Acertei. Beleza. Literalmente aí. Caramba, onde é que você jogou o portal? Aqui, ó. É embaixo. Eu não consigo ultrapassar. Qual que é? Qual que você acha que é? Espinho, certeza. Ela acertou. Eu sabia, mano. Cadê? Você tá onde? Eu tô aqui. Tô aqui. Eu tava vindo voando já, andando. Você tá na... Na Great Street? Não, eu tô no... Na Taruga ainda. Não consigo sair daqui, não. Deixa eu chegar aí, ó. Na entrada. Aí, ó. Cheguei. Aí, ó. Aqui, ó. Voando. Aí, ó. Toma aqui, ó. Seu presente aí. Caraca, doido. Dá meu prêmio aí, rapaziada. E, bom, galera. Se vocês quiserem ver aí uma batalha de controle versus celular, é só vocês deixarem aí nos comentários. O canal do Plague também tá aqui na descrição. Só passar lá, tá bom? E é isso. E a palavra de hoje é controle. Comenta pra eu saber que você assistiu até o final. E olha essa fanart muito linda que eu postei lá no Instagram. Se você quiser mandar pra aparecer aqui no vídeo, é só mandar lá na sala fanart do Discord. Ou me marcar no Instagram, underline, UFBR underline. E se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é UFBRizada. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL